Ministro do Estado Coordenador Assunto Economia, Fidelis Leite Magalhães, Hamuto Co-Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vaz Conselhos, apresenta alteração decreto-lei, rode alastralitam esquema garantia crédito para cidadão de Halao Serviço Hanesa Agricultor, no Cira Nebeloque Negócio Kik e Harailaran. Fidelis Leite Magalhães, atentem, governo se for apoio da instituição financeira, rodei beli for crédito para negocio kik, atu beli Halao Atividades, no iha caso idane, governo se for garantia ba crédito, nebevote belto 100%. Nihatutan, antes ne, for dala ba banco sira, mag beli participa, no banco mag beli for crédito ba cidadão sira, me be, dadane, microfinanças mos, beli participa tamba iha mudança fong. Ita, iha neba, beli for tuir, la osa tuzi banco, me be, instituções crédito sira, microcrédito sira, me be, participa. Então, no fim, se é de uma acontece, governo, sei apoio, foi apoio da instituição financeira sira, beli for crédito ba negocio kik sira, e treinera e laran, atu cira beli for de crédito, no Halao ser nina atividades. E se o Anhira, iha caso idane, estado, governo, sei, foo garantia ba crédito nivés sira, nian, sira, fote, beli toou 100%. Então, o luc, iha decreto leine, uluquia, mas uluquine, foo dala net ba banco sira, ma que participa, no banco sira, ma que depois foo crédito ba cidadão. Agora, lá, agora microfinanças nos beli participa. Entretanto, o governo se mantém o orçamento tokonrat, ne be, governo prepara ona, orifo crédito ba negocio kik sira, ben hira iha necessidade de governo, se loketan dalang, ma e bene depende ba capacidade financeira governo. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GEMEN. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.